Bordeaux, abril de 1862. Bernardinho. O Senhor recebeu-me na sua santa paz e o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos, por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servia quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixaram. Meus filhos, esses levavam-nos às guerras de pilhagens e de crimes para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se os soubésseis, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência. Eu esperava, contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei e que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer Suportei mais que vós e suportei sem me queixar. Vivi entre os anos 1400 a 1460 E depois vivi ainda entre vós como missionário Sim, como missionário da fé, porém da fé pura, verdadeira Provinda de Deus e não manipulada pelos homens E vós me perguntais se agora como espírito Tenho eu ainda algumas ocupações? Acreditariais então que os espíritos ficassem inativos? A inação, a inutilidade e ser-nos-ia um suplício? A minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos Ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os sugeridos por maus espíritos Meu nome, Bernardinho Condessa Paula Bela jovem, rica e de estirpe e lustre Esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais Faleceu com 36 anos de idade em 1851 Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nessas palavras por mil bocas repetidas Por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Felizes os que assim fazem abençoada sua memória Ela era boa, meiga e indulgente Sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em lugar de aumentá-lo Jamais a maledicência lhe conspurcar os lábios Sem arrogância nem austeridade Era ao contrário, com benevolência e delicada familiaridade Que tratava os famos, despercebida Ao demais de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção Compreendendo que pessoas que vivem no trabalho não são rendeiros E que conseguintemente têm precisão do que se lhes deve Já pela sua condição, já para se manterem Jamais reteve o pagamento de um salário A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa Ser-lhe-ia um remorso de consciência Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro Para satisfazer os seus caprichos sem pagarem as próprias dívidas Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas E humilhada se julgaria se lhe dissessem que os seus fornecedores Eram constrangidos a fazer-lhe adiantamentos Também por ocasião da sua morte só houve pesares Nenhuma reclamação A sua beneficência era inesgotável Mas não essa beneficência ostentosa à luz meridiana E assim exercia a caridade de coração Que não por amor de vanglorias Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou Os desesperos que acalmou Pois tais virtudes só tinham por testemunhas Os infelizes que assistia Ela timbrava além disso em descobrir os mais pungentes infortunios Os secretos Socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral Em vez de o rebaixar Da sua estirpe e das altas funções do marido Decorriam-lhe onerosos encargos domésticos Aos quais não podia eximir-se Satisfazendo plenamente as exigências de sua posição sem avareza Ela o fazia contudo Com tal método Evitando desperdícios e superfluidades Que metade lhe bastava do que a outrem fora preciso para tanto E desse modo se permitia facultar da sua fortuna Maior quinhão aos necessitados Destinando a renda de uma parte dessa fortuna Exclusivamente a tal fim Considerava-a sagrada E como de menos a despender no serviço da sua casa E assim encontrará meios de conciliar os seus deveres Para com a sociedade E para com os infortunios Nota Pode-se dizer que essa senhora Era a encarnação viva da mulher caridosa Ideada no Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 13 Um dos seus parentes Iniciado no Espiritismo Evocou-a 12 anos depois de falecida E obteve em resposta a diversas perguntas A seguinte comunicação Nota Desta comunicação cujo original é em alemão Extraímos os tópicos que interessam ao assunto De que nos ocupamos Suprimindo-os de natureza exclusivamente familiar Ela responde Tendes razão amigo Em pensar que sou feliz Assim é efetivamente E mais ainda do que a linguagem pode exprimir Conquanto longe do seu último grau Mas eu estive na terra entre os felizes Pois não me lembro de haver aí experimentado Um só desgosto real Juventude, homenagens, saúde, fortuna Tudo que entre vós outros Constitui felicidade eu possuía O que é no entanto Essa felicidade comparada Que desfruto aqui Esplêndidas festas terrenas Em que se ostentam os mais ricos paramentos O que são elas comparadas A estas assembleias de espíritos resplendentes De brilho que as vossas vistas não suportariam Brilho que é o apanágio da sua pureza Os vossos palácios de dourados salões Que são eles comparados a estas moradas aéreas Vastas regiões do espaço Matizadas de cores que obumbrariam o arco-íris Os vossos passeios a contados passos nos parques A que se reduzem comparados aos percursos da imensidade Mais céleres que o raio Horizontes nebulosos e limitados que são Comparados ao espetáculo de mundos A moverem-se no universo infinito Ao influxo do Altíssimo E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos Em relação à suave melodia Que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma E como são tristes e insípidas As vossas maiores alegrias Comparadas à sensação inefável de felicidade Que nos satura todo ser Como um eflúvio benéfico Sem mescla de inquietação De apreensão e de sofrimento Aqui tudo ressumbra amor Confiança, sinceridade Por toda parte, corações amantes Amigos por toda parte Nem invejosos, nem ciumentos É este o mundo em que me encontro, meu amigo Ao qual chegareis infalivelmente Se seguirdes o reto caminho da vida A felicidade uniforme fatigaria no entanto E assim não acrediteis que a nossa Seja extreme de peripécias Nem conserto perene Nem festa interminável Nem beatífica contemplação por toda a eternidade Porém o movimento A atividade A vida As ocupações Posto que isentas de fadiga Revestem-se de perspectivas E emoções variáveis e incessantes Pelos mil incidentes que se lhes filiam Tem cada qual sua missão a cumprir Seus protegidos a velar Amigos terrenos a visitar Mecanismos na natureza a dirigir Almas sofredoras a consolar E é o vai e vem Não de uma rua a outra Porém de um a outro mundo Reunindo-nos Separando-nos para novamente nos juntarmos E reunidos em certo ponto Comunicamos-nos O trabalho realizado Felicitando-nos pelos êxitos obtidos Ajustamos-nos mutuamente Nos assistimos Nos casos difíceis Finalmente Asseguro-vos que ninguém tem tempo Para enfadar-se Por um segundo que seja Presentemente a terra é o magno assunto Das nossas cogitações Que movimento entre os espíritos Que numerosas falanges ali afluem Afim de lhe auxiliarem o progresso E a evolução Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores A destrinçar em uma floresta Sob as ordens de chefes experimentados Abatem-nos uns os troncos seculares Arrancam-lhes as raízes profundas Desbastam outros o terreno Amanham estes a terra Semeando Edificam aqueles a nova cidade Sobre as ruínas caronchosas De um velho mundo Neste comenos Reúnem-se os chefes em conferência E transmitem suas ordens Por mensageiros Em todas as direções A terra deve regenerar-se Em dado tempo Pois importa Que os desígnios da providência Se realizem E assim tem cada qual O seu papel Não me julguei Simples espectadora Desta grande empresa O que me envergonharia Uma vez que todos nela trabalham Importante missão Me é afeta E grandemente me esforço Por cumpri-la o melhor possível Não foi sem luta Que alcancei a posição Que ora ocupo Na vida espiritual E ficais certo De que minha última existência Por mais meritória Que porventura vos pareça Não era por si só E há tanto o suficiente Em várias existências Passei por provas De trabalho e miséria Que voluntariamente havia escolhido Para fortalecer E depurar o meu espírito Dessas provas Tive a dita de triunfar Vindo a faltar No entanto uma Porventura de todas A mais perigosa A da fortuna E bem-estar materiais Um bem-estar Sem sombras de desgosto Nessa consistia o perigo E antes de o tentar Eu quis sentir-me Aças forte Para não sucumbir Deus tendo em vista As minhas boas intenções Concedeu-me a graça Do seu auxílio Muitos espíritos Aqui seduzidos Por aparências Pressurosos Escolhem essa prova Mas fracos Para afrontar-lhes Os perigos Deixam que as seduções Do mundo Triunfem Da sua inexperiência Trabalhadores Estou nas vossas fileiras Eu A dama nobre Ganhei como vós O pão Com o suor Do meu rosto Saturei-me De privações Sofri revezes E foi isso Que me retemperou As forças da alma Do contrário Eu teria falido Na última prova O que me teria deixado Para trás Na minha carreira E como eu Também vós Tereis a vossa Prova da riqueza Mas não vos apresseis Em pedi-la Muito cedo E vós Outros ricos Tende sempre em mente Que a verdadeira Fortuna A fortuna E morredora Não existe Na terra Procurai Antes saber O preço Pelo qual Podeis alcançar Os benefícios Do Todo-Poderoso Meu nome na terra Foi Condessa De Paula Sociedade Espírita De Paris Uma comunicação Espontânea De um espírito Chamado Jean Reinaldi Meus amigos Como é esplêndida Esta nova vida Semelhante A luminosidade Torrente Ela arrasta Em seu curso Imenso Os espíritos Inebriados Pelo infinito Passei Passei Das sombras Da matéria A aurora Brilhante Que faz Antever O onipotente Após A ruptura Dos laços Materiais Abrangeram-me Meus olhos Novos horizontes E eu vivo E desfruto As maravilhas Suntuosas Do infinito Salvei-me Não pelo mérito Dos meus serviços Mas pelo conhecimento Do princípio Eterno Que me fez evitar As nóduas Produzidas Pela ignorância Na pobre humanidade A minha morte Foi abençoada Apesar De os meus Biógrafos Os cegos A julgarem Prematura Lamentaram Alguns escritos Nascidos Da poeira E não compreenderam Nem compreenderão O quanto O silêncio Em torno Do recém-fechado Túmulo É útil A causa Do espiritismo A minha tarefa Estava terminada Os meus Predecessores Seguiam na rota Eu atingir Ao apogio No qual o homem Depois de dar O que de melhor Possuía Não faria mais Que recomeçar A minha morte E a viva Atenção Dos letrados Encaminhando-a Para a minha Obra capital Atinente A grande Questão Espírita Que eles Fingem Desconhecer Mas que Muito breve Os empolgará Glória A Deus Ajudado Por espíritos Superiores Que protegem A nova Doutrina Serei Um dos Exploradores Que balizam O vosso Roteiro Meu nome Foi Jean Reinald Paris Reunião Familiar Outra Comunicação Espontânea De Jean Reinald O espírito Responde A uma Reflexão Sobre sua Morte Inesperada Em idade Pouco Avançada O que A muita Gente Surpreendeu Quem vos Disse Que a Minha Morte Não Seja De Futuro E por Suas Consequências Um Benefício Para o Espiritismo Notaste Meu amigo A marcha Que segue O Progresso A direção Que toma A crença Espírita Primeiro Que tudo Deu-lhe Deus As provas Materiais Movimento De Mesas Pancadas E toda Sorte De Fenômenos Para Despertar A Atenção Eram Como Prefácio Divertido Os Homens Precisam De Provas Tangíveis Para Crer Agora É Muito Diferente O Caso Depois Depois Dos Fatos Materiais Deus Fala A Inteligência Ao Bom Senso A Razão Fria Não São Mais Efeitos Físicos Porém Coisas Racionais Que Devem Convencer E Congregar Todos Os Incrédulos Mesmo Os Mais Teimosos E Isto É Apenas O Começo Tomai Bem Nota Do Que Vos Digo Toda Uma Série De Fenômenos Inteligentes Irrefutáveis Vão Seguir-se E O Número Já Tão Grande Dos Adeptos Da Crença Espírita Vai Aumentar Ainda Mais Deus Vai Insinuar-se As Inteligências De Escol As Sumidades Do Espírito Do Talento E Do Saber Será Como Um Raio De Luz A Expandir-se A Derramar-se Por Sobre A Terra Inteira Qual Fluido Magnético Irresistível Arrastando Os Mais Recalcitrantes A Investigação Do Infinito Ao Estudo Dessa Admirável Ciência Que Tão Sublimes Máximas Nos Ensina Vão 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 Todos Grupar-se Em Torno De Vós E Fazendo Abstração Do Diploma Do Gênio Tornarem-se Humildes E Pequenos Para Aprender E Para Crer Depois Mais Tarde Quando Estiverem Instruídos E Convencidos Servir-se Ião Da Sua Autoridade E Notoriedade Para Levar Mais Longe Ainda Aos Seus Últimos Limites O Fim Que Vos Propusestes A Regeneração Da Espécie Humana Pelo Conhecimento Racional E Profundo Das Passadas E Futuras Existências Eis Aí A Minha Opinião Sincera Sobre O Estado Atual Do Espiritismo Logo Após A Evocação O Espírito Fez As Seguintes Considerações Acudo Com Prazer Ao Vosso Chamado Tendes razão A Perturbação Espiritual Não Existe Para Mim Isso Corresponde Somente Ao Seu Pensamento Exilado Voluntário Na Terra Onde Devia Lançar A Primeira Semente Sólida Das Grandes Verdades Que Neste Momento Envolvem O Mundo Eu Tive Sempre A Consciência Da Pátria Espiritual E Depressa Me Reconhecia Entre Irmãos Agradeço A Vossa Presença Embora Não Creia Que O Simples Desejo De Conversar Convosco Determinasse A Vossa Vinda Deve Haver Necessariamente Uma Tão Grande Diferença Entre Nós Que Só Em Considerá-la Sinto Me Possuído De Respeito Obrigado Por Essa Boa Ideia Entretanto Deveis Saber Também Que Por Maior Que Seja A Distância Em Virtude Da Conclusão Das Provas Mais Ou Menos Felizes E Prontamente Terminadas Existe Sempre Um Elo Poderoso Que Nos Liga Que É A Simpatia E E E Esse Elo Vindes De O Estreitar Pelo Vosso Constante Pensamento Fico Muito Feliz Com Isso E Te Pergunto Posto Que Muitos Espíritos Tenham Explicado As Suas Primeiras Sensações Ao Despertar Poderias Dizer-me O Que Experimentastes Em Tal Conjuntura E Como Se Operou A Separação Do Vosso Espírito Igualmente Qual Como Os Outros Sentir O Momento Da Partida Que Se Aproximava Mais Feliz Porém Que Muitos Esse Momento Não Me Infundiu Angústias Porque Já Lhe Conheci As Consequências Conquanto Fossem Estas Mais Importantes Do Que Eu Supunha O Corpo É Um Estorvo As Faculdades Espirituais E Por Maiores Que Sejam As Luzes Por Ele Conservadas Elas São Mais Contato Da Matéria Fechei Os Olhos Na Esperança De Um Despertar Feliz E Se O Sono Foi Breve A Admiração Foi Imensa Os Esplendores Celestes Desenvolvidos Desenvolvidos Aos Meus Olhos Pompeavam Em Toda Sua Magnificência A Minha Vista Deslumbrada Emergia Na Imensidão Dos Mundos Cuja Existência Afirmara Bem Como A Sua Habitabilidade Era Uma Miragem A Revelar E Confirmar Concomitantemente A Justeza Dos Meus Pensamentos O Homem Por Mais Convencido Que Seja Quando Fala Tem Algumas Vezes A Dúvida No Íntimo Do Coração Desconfiando Se Não Da Verdade Que Proclama Ao Menos Dos Meios Imperfeitos Empregados Para Demonstrá-la Convencido Da Tanto Precisam Para Prosseguir No Caminho Que Lhes Converia E Em Vida Professáveis O Espiritismo Há Uma Grande Diferença Em Professar E Praticar Muita Gente Professa Uma Doutrina Que Não Pratica Pois Bem Eu Praticava E Não Professava Assim Como Cristão É Todo Homem Que Segue As Leis Do Cristo Mesmo Sem Conhecê-lo Assim Também Podemos Ser Espíritas Acreditando Na Imortalidade Da Alma Nas Reencarnações No Progresso Incessante Nas Provações Terrenas Abluções Necessárias Ao Melhoramento Acreditando Em Tudo Isso Eu Era Portanto Espírita Compreendi A Erraticidade Laço Intermediário Das Reencarnações E Purgatório No Qual O Espírito Culposo Se Despoja Das Vestes Impuras Para Revestir Se Nova Toga E Onde O Espírito Em Evolução Tece Cuidadosamente Essa Toga Que Há De Carregar No Intuito De Conservá-la Pura Compreendi Tudo Isso E Sem Professar Continuei A Praticar Nota Estas Três Comunicações Foram Obtidas Por Três Médiuns Diferentes E Estranhos Entre Si Pela Analogia Dos Pensamentos E Forma Da Linguagem Podemos Ao Menos Como Presunção Admitir Autenticidade A Expressão Tecer Cuidadosamente A Toga Que Há De Carregar É Uma Figura Feliz Que Retrata A Solicitude Com Que O Espírito Em Evolução Prepara Nova Existência Conducente A Um Maior Progresso Do Que O Feito Os Espíritos Atrasados São Menos Meticulosos E Muita Vez Fazem Escolhas Desastradas Que Os Forçam A Recomeçar Música